Olá pessoal, Rogério Govão para o site www.unicodono.com.br. Estamos aqui no Auto Shopping Global, o maior auto shopping do Brasil, em busca de veículos SUV na faixa de R$ 50 mil a R$ 60 mil, de acordo com o pedido aí da nossa audiência. Estamos aqui com o Lincoln, da WRX Motors. Lincoln, tudo bem? Muito ótimo. Obrigado aí pela colaboração. Estamos em busca de veículos SUV de R$ 50 mil a R$ 60 mil. O que nós temos aí de boa qualidade para oferecer aos nossos clientes? Qualidade boa para os nossos clientes. Temos Outlander, da Mitsubishi. É um carro muito bom, familiar, para estrada, terra, 4x4, que é a GT 3.0 V6. Que ano que ela é? 2011. 2011, um carro realmente espaçoso para a família, confortável e motor forte. Forte, fortíssimo. É um carro muito bom. É 4x4, é para usar em diversos aspectos. Sim, sim, com certeza. E o espaço dela também é legal, com um carro bem completo, muito bom. Deixa eu te fazer uma pergunta que isso é importante. Periciado, aprovado? 100% aprovado, sem nenhuma restrição, ressalva nem nada. E revisões feitas todas em concessionária. Todas as revisões em concessionária e com o laudo aprovado. Vamos partir para uma segunda alternativa. Outro carro legal que eu tenho é uma CR-V. É um carro muito bom, LX completo, 2011, prata. Muito bom também para o familiar, né? Que está dentro desses valores de R$ 50.000,00 a R$ 60.000,00. Também é carro econômico, para estrada. CR-V é um Honda CR-V, é um carro realmente amplo e uma mecânica altamente confiável. Sem dúvida. Com certeza, essa é uma excelente opção, né? 2011. E partindo aí para uma terceira opção, o que nós vamos ter? Uma opção também da Tiguan. Tiguan já é uma pegada assim um pouco família esportiva. Esporte, é um carro que é violento. 200 cavalos, né? Violento no sentido de acelerar forte. É, quando precisa. É. Com consciência. Com consciência. Uma 2011, bem nova mesmo. Toda revisada também, pneus novos. Toda prevenciada também, 100%, com manual e chave cópia. Continuando com mais ofertas de R$ 50.000,00 a R$ 60.000,00 de SUV na LM Multimarcas. Separamos aqui duas ofertas Mitsubishi ASX 2013, 4x2. Olha este veículo, prata, completo, automático, com tudo que tem direito. Sabe quanto este veículo? R$ 59.900,00. Uma grande opção para você que precisa ir de espaço para a família. Um carro extremamente confortável. Tenho certeza que você vai gostar. Confira aí as imagens. E essa Tucson GLS, muito, mas muito nova mesmo. Tem apenas 39 mil quilômetros. R$ 48.900,00. Vale a pena pela qualidade do veículo. Um carro todo periciado, um carro com manual, com chave reserva. Lembrando, todos esses veículos que nós mostramos aqui, todos eles têm perícia aprovada e todos eles com chave reserva e manual. Tudo isso para te dar o maior conforto e maior segurança na hora de adquirir um veículo semi-novo aqui no Auto Shopping Global. E para finalizar, mais uma opção de um SUV na faixa de R$ 50.000,00 a R$ 60.000,00. Nós vamos aqui mostrar esta Renault Duster 2.0 2015 Tech Road. É um carro extremamente novo. Tem apenas aqui, ó, 36 mil quilômetros automático e com garantia de fábrica. A importância da garantia de fábrica é muito valioso. Por quê? Porque você não corre o risco aí de ficar na mão, de repente, e ter algum problema mecânico de câmbio ou de sensores. Enfim, essa é mais uma opção. É um carro totalmente periciado. Extremamente novo, como eu falei. Possui, inclusive, um mídia-nave. E é um carro, realmente, que vale a pena você dar uma conferida. Lembrando que todos esses veículos aqui, destas dicas de R$ 50.000,00 a R$ 60.000,00 de SUV, são veículos periciados e aprovados. Para ainda dar mais tranquilidade para você que está adquirindo um veículo semi-novo. E é isso aí, pessoal. Curta e compartilhe este vídeo. E se você tiver algum questionamento, deixe o seu comentário que nós vamos responder com a maior satisfação possível. A gente se vê no próximo vídeo.